Sejam todos bem-vindos em nosso canal Quanto Ganho os Youtubers. A pedido de inscritos, eu quero apresentar o canal Abertinho Gásio. Ele tem atualmente 281.742 inscritos. Vamos conhecer um pouquinho dos vídeos do nosso Abertinho. Aqui estamos. E vamos começar por ordenar pelos mais populares. Aqui está. Este vídeo, ele tem atualmente 1.900 visualizações. Segundo, para chorar com os preços das motos, 1.400 visualizações. Cassiane, 1.300 visualizações. Cassiane, basta só uma palavra, 1.000 visualizações. O vídeo que vai fazer você chorar, 852.000 visualizações. Agora vamos passar. Para os vídeos mais antigos, Felipe e vídeo, 1.400 visualizações. Ayrton Senna, 2.700 visualizações. Isso são vídeos de 11 anos atrás. Dia das Mães, 1.800 visualizações. E vamos aqui passar para a seca do canal do Abertinho. Ele diz aqui na descrição que ele é freelancer, ele é diretor fotográfico e cameraman. Aderiu ao canal no dia 23 do 1 de 2007. E tem mais de 42 milhões, mais de 45 milhões em visualizações. Se você não é inscrito, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal Albertinho Gásio. Para você dar uma ajuda aí ao nosso coleguinha e ele vir a ter uma comunidade maior e poder florescer e ter mais sucesso. Ok? Então, vou começar por mim, me inscrevendo e ativando o sininho. Agora, vamos ver quanto é que a Albertinho Gásio fatura aqui na plataforma YouTube. Bora lá? Aqui estamos. Ele tem 3.350 pilotos de vídeo que subiu na plataforma. E tem 281.740 inscritos. E tem 45 milhões em visualizações. Países Estados Unidos. O tipo de canal é pessoas. E aderiu ao canal dia 23 de janeiro de 2007. Já completou aninhos. Parabéns, Albertinho, pelo seu canal. A classificação do canal do Albertinho é B. Ele só tem crescido e vai crescer muito mais. Porque é um homem muito verdadeiro, simpático e autêntico. E é assim que os seus inscritos gostam e continuam nessa pegada. Nos últimos 30 dias, ele cresceu 1.302.980 visualizações. E nos últimos 30 dias, ele também cresceu aqui 11.036 inscritos. Agora, vamos aqui pra baixo mais um bocadinho. Ver quanto é que Albertinho fatura na plataforma. Albertinho, ele fatura aqui 326 dólares a 5.200. Sabemos que esse valor máximo eles não recebem, mas sim essa base mínima. Porque é de acordo com o CPM de cada youtuber. Ok, pessoal? Agora, vamos descer aqui para as estatísticas de visualizações e inscritos. A média diária de inscritos são 368 todos os dias, cai ali na continha dele. Mas isso é o mínimo, porque chega e tem dia aqui que ele consegue 598 inscritos. É raro os dias que ele consegue 368. É top, o canal Albertinho é top. E visualizações, é mais de 43 mil visualizações diária. Ok? Agora, vamos ver quanto é que ele fatura aqui em reais. Mas sabemos que ele vive nos Estados Unidos. Então, as pessoas que vivem aí, que acompanham ele na América, não precisam saber. Mas, os fãs de Albertinho no Brasil querem saber quanto é que ele fatura em reais. Bora lá? Um dólar está a 4,15 reais na moeda de hoje, dia 12 de novembro de 2018, às 11 horas e 27 minutos. Albertinho, nos últimos 30 dias, faturou 326 dólares, que em reais, se ele fosse receber, receberia 1.353,88 reais. Aqui estamos, ele fatura na plataforma, 326 dólares e em reais, se ele vivesse no Brasil, receberia 1.353,88 reais. Então, é isso pessoal, se você gostou, deixa o seu joinha, ativa o sininho para você receber as notificações e inscreva-se no nosso canal. Obrigada a todos aqueles que pediram que eu viesse mostrar o canal do nosso Albertinho Gásio. Um beijo nos vossos corações.